Vou começar a montar os grips da minha bicicleta Então eu já soltei eles aqui Esse aqui é o versão que já estava na minha bicicleta Que é da Sumartus também Deixa eu abrir aqui, Sumartus também E vamos estar trocando pra esses queridinhos aqui, os novos Então bora lá Abrir ele aqui já Pegar o menino E ó galera, uma coisa muito importante que a gente já vai estar usando O turquímetro No caso pra montar esse grip aqui é o de 4 N Então vamos lá É bem simples na real, ele tem um parafuso só aqui Você vai encaixar o turquímetro e vai virar até escrutar o primeiro Aí vocês vão escutar, vocês já vão entender Então você vai colocar aqui basicamente Ele na posição que você acha interessante Da pilotagem sua Bom galera Então ele já está na posição agora aqui Esse capzinho também já vem com a nova Então a gente simplesmente encaixa ele aqui no fundo Aí Já foi E agora com o turquímetro De 4 N A gente vem aqui no parafusinho E aperta até escutar o barulho Aí Tá firme E já foi rapaziada Esse aqui já está montado E do outro lado a mesma coisa Tirar esse daqui E substituir pelo outro Então já vou fazer Aí galera Acabei de finalizar a instalação aqui Ficou muito, muito bonito mesmo Então já bora pro outro E...